É a ordem de quem? Da médica. Ela manda você deixar lá uma coisa fácil? Deixar uma coisa fácil lá. É. Se eu acordar ruim, porque a Bete tem uma coisa fácil lá pra me pegar e pegar na boca. É. É, dona Elas. A ordem do médico do vô é pra ele beber cerveja. A ordem da sua médica é pra você comer doce. Seis dois. Seis dois. É duas crianças de 80 anos. Desobedientes. Brabos. Olha lá o outro. O outro tá chamando, sei lá, olha lá. Fala assim, meu amor. Fala pra ela. Fala assim, meu vô. Fala assim pra ela. Meu amor, meu love. Olha lá, meu love. Tá te chamando lá, meu love. Olha lá, ó. Olha lá, meu love. Manda de merda. Acabou? Eu não quero mais, não. Não, não, não. A gente tá me lindando aqui, não. Pra mim é você. Não. E não. Eu não posso. Já exagerei. Já extrapolei. Já abusei. Não quero, não. Responde. Fala. Come, você. O velho tá até com um chocolate babando lá da boca, lá. Olha lá, vó. Rapaz do céu. Esse velho. Eu não posso. Eu posso.